Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sempre, a gente traz aqui os ativos que eu vejo com mais descontado e, eventualmente, quando temos movimentos no portfólio, os movimentos entram aqui, nessa semana a gente não teve nenhum movimento. Isso dito, a gente passa para o que eu vejo como mais descontado, com base no preço de fechamento de 14 do 10, sexta-feira passada, essa vez eu acertei o mês, não falei de setembro. As análises, como sempre, lembrando, aqui na descrição. São os mesmos ativos da semana passada, a gente teve alguma alteração bem negativa, em geral, nos ativos do portfólio como um todo, então não mudou muita coisa aqui. A Multilaser, com portfólio de produtos diversificados, expansão constante desse portfólio, não me mostra qualquer racional para a precificação descontada. A loja Zener também muito alinhada e positiva, é um ativo ali que vem com desconto considerável no preço, especialmente quando a gente compara com o momento da pandemia, onde eu tinha todas as lojas fechadas, então não vejo racional para ter preços comparáveis com aquele momento. Burger King, na verdade a Zemp hoje em dia, com a operação muito alinhada, o retorno da economia presencial tem trazido ali uma evolução bem positiva para a operação, além disso, a diversificação toda dos meios de distribuição, com o Omnicanal e toda a parte ali do digital, token, lojas de Ghost Kitchen, então bem positivo, indo em um direcionamento bem interessante. Boa Vista, com o Pipeline de M&A, a difusão e a aquisição muito alinhada, a operação roda muito bem, com resultados bem positivos, não faz qualquer racional a queda no preço, o preço depreciado. Alpa Gatas, Alpa 4, o movimento de reestruturação com a compra da Rothes, e a separação ali, a retirada de Osklen e a, se não me engano, a Mizuno, que era a marca esportiva ali, bem positiva, não lembro se era Mizuno, mas a retirada da marca esportiva bem positiva. A Neo Energia, o ativo muito bem, a operação financeira, a evolução da operação vem muito positiva, foi feita a análise com um comparativo ali com a NBR, a gente vê claramente que o preço não acompanha a evolução da operação financeira, a operação ainda além disso, vem alinhando investimentos bem positivos para o médio e longo prazo. Banco Pan americano, o Banco Pan deve ser bem beneficiado pelo apoio populista de qualquer um dos dois governos eleitos, então a operação que é vinculada ali à classe CDI está bem alinhada para o futuro, o preço não faz sentido, o trapar com movimentos de melhoria e reestruturação, a venda da Oxytena, a venda da Extra Farma, e além disso, todo esse capital sendo agora direcionado para a melhoria das operações dentro, in-house, dentro da holding ali, especialmente a Ipiranga, que vem com um pouquinho mais de desafio, e também para a expansão para outros negócios, a mais recentemente feita, no que tange geração distribuída de energia, nada que mova montanhas, mas um andamento aí para a operação. A Klabin, muito bem posicionada em embalagens sustentáveis, justamente aí no que tem em voga, de substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, o projeto de papelão ondulado, Figueira e as duas máquinas da Puma 2, são andamentos bem positivos, a primeira já em ramp-up da Puma 2, a segunda em construção, descrito a fundo na análise do canal, com data prevista de término e tudo, é operacional financeiro, além disso, muito positivo, a modal, modal mais, M.O.D.L.3, com o preço ainda muito atrelado com as ações da XP, XP que vai ser analisada já a partir do terceiro trimestre, que começa na semana, sem ser essa próxima agora, a outra, então a partir do dia 24, a gente começa a ter uma bateria de resultados, então a gente deve ter logo, logo a análise da XP, até para poder fazer uma avaliação da continuidade, dependendo aí da alteração das ações de M.O.D.L.3 para a XP BR31, ou se vai manter ali separado com o controle da XP as ações da modal, o que eu vejo como mais positivo, a M.O.B.L.3, a operação alinhada com a tese, ampliando o FIGITAL, tendo o resultado logístico bem positivo, a gente teve todo aquele evento de fusão, a combinação de negócios da matriz da empresa, da controladora, não vejo provavelmente como algo que afete, como dito no compão da tese, não vejo como algo que afete diretamente a operação aqui no Brasil, não deixa de ser positivo o ganho de força lá fora, mas não acho que é algo que afete direcionalmente a gente aqui. A MEGA com a tese alinhada com o setor de energia, especialmente com a evolução em energias sustentáveis, inováveis, especialmente eólica, a opção de compra que saiu, a MEGA1 ali a R$16, foi algo bem positivo, dado que a ECT, se não me engano, a gestora, se não me engano, a inglesa também, tudo explicado na análise, acabou fazendo uma injeção forte de capital ali, a partir de um acordo, é uma injeção forte, pagando um prêmio considerável sobre o preço de mercados ativos, então bem positivo para a continuidade da expansão, desconto, um preço sem qualquer justificativa, assim como o OceanPact, sem racional para o preço, fortes investimentos, o preço financeiro bem positivo, a gente deve ver cada vez mais o alinhamento, dado que a bateria de investimentos, compra de embarcação já foi feita, agora a gente deve ver justamente aquilo ali, entrando nos eixos e começando justamente a alinhar ali o entrosamento com o contrato, de modo a ter uma taxa de ocupação cada vez mais alta e bem positiva para a operação. A LOG é a operação extremamente alinhada, ela não consegue construir galpão na velocidade suficiente no nível de demanda de aluguel que ela tem agora, com o cliente mais importante ali com 23,4%, se não me engano, das locações que é a Amazon, tudo amarrado contratualmente, bem amarrado contratualmente, de qualquer forma a operação vem tanto com o trabalho de renovação, de reciclagem de ativos, que é bem positivo, e como um trabalho de forte construção de novos galpões que sejam estrategicamente positivos para a operação. A gente já sai com os galpões pré-construídos, todos 100% alugados, então a operação roda muito bem. A Nelgrid com remodelagem operacional, o que sim, afeta um pouco a tese de investimento no Kitange é a maturação, mas não acho, já vinha um derretimento muito forte do preço sem racionar ao meu ver, a operação continua rodando ok, e agora a gente justamente vai ver, acompanhar nos próximos períodos, o andamento dado para essa remodelagem com foco maior em partes da operação que são mais positivas para ela. A tese focada ali em cadeia de suprimento, em supply chain, é algo que eu vejo como bem positivo, que deve levar a gente a cada vez mais uma evolução interessante no sentido de fazer parte de um pedaço da economia que está cada vez mais sendo vista como relevante, então isso aqui é bem positivo para a gente. A Melnick, no setor de construção civil ali, e a MRV com preço extremamente descontado, a MRV veio com uma prévia operacional comparativamente com outras operações que não é das mais aparentemente positivas, mas eu acho que vale a pena guardar o resultado, dado que prévia operacional várias vezes é bem, passa uma ideia que não é para a média mais positiva. A prévia operacional da Melnick veio bem positiva, assim como a da Cirela, que não está aqui, mas assim, não deixa de ser um ativo ótimo para alocação, com espaço para crescimento. Nesse momento eu vejo a MRV e a Melnick como as mais descontadas, especialmente a MRV que teve uma queda considerável pós-liberação da prévia operacional. Havia com preço completamente descasado da realidade, qualquer coisa abaixo de R$5 aqui é muito desconto, tranquilo com o andamento da operação, especialmente com os motores de crescimento que devem fazer com que essa operação evolua para mais do que pura e simplesmente a parte de varejo ali, já é mais do que isso, mas cada vez mais consolidar essa posição. E por último, é uma operação que roda como um reloginho super bem, super consistente, sempre entregando resultados muito positivos e não faz qualquer sentido a queda agressiva no preço, de modo que vejo como um ativo muito positivo para ganho em médio prazo de 50%, 60% ou algo do gênero sem muita dificuldade. Fora isso, dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã na live de segunda das 8h às 10h da noite. Valeu, galera! Beijão!